Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. Fala galera, hoje estou aqui para trazer um mod muito pedido por vocês, que é o Natural Vision Evolved. A galera me pediu bastante, Nick, traz como instalar o Natural Vision Evolved. E também me pediram para trazer como desinstalar o Natural Vision Remastered e o Natural Vision Evolved. Logo vou estar trazendo um vídeo aí também de como desinstalar esses mods, beleza? E talvez eu traga um vídeo também de como desinstalar o mod Redux, beleza? Enfim manos, esse mod aqui é muito top mesmo, já teve vários vídeos aí no canal, quem não viu aí, só voltar atrás aí nos vídeos, que tem vídeos bem bacanas aí que eu fiz para vocês do Natural Vision Evolved. E galera, antes de iniciar esse vídeo aqui, eu já peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, já deixa o likeão para fortalecer. E comenta aí embaixo que outros vídeos, que outros mods vocês querem ver por aqui, e já me segue lá no Instagram também, arroba NickGamerZYT. E se você estiver precisando de dinheiro no GTA V Online, entre em contato comigo que eu tenho um mod bem bacana que eu estou vendendo, galera, que se chama Menace Menu, e é um dos melhores mods menus da atualidade para o GTA V Online. Enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao vídeo. Depois que você baixou o arquivo aí do Natural Vision Evolved, baixa também o arquivo do ScriptHug5.net e também do ScriptHug5 normal, beleza? Agora a gente precisa estar achando aí a pasta raiz do nosso GTA V. Se o seu GTA V for pelo Rockstar Launcher, você vai clicar aqui no ícone na área de trabalho, vai clicar com o botão direito do mouse e vai ir aqui em abrir o local do arquivo. Se o seu GTA V for pela Epic Games, você vai ir no diretório padrão de instalação da Epic Games, que vou estar deixando aqui embaixo, nesse exato momento, o diretório padrão da Epic Games. Ou então, se você escolheu outro diretório lá na hora de instalar o seu GTA V da Epic Games, é só você ir no diretório que você escolheu. E se o seu GTA V for da Steam, como é o nosso caso aqui, você vai ir em Steam, vai ir em Biblioteca, GTA V, botão direito do mouse, propriedades, arquivos locais, navegar pelos arquivos locais e estamos aqui na pasta raiz do nosso GTA V. O que nós precisamos fazer agora? Vamos abrir aqui o ScriptHug5.net e o ScriptHug5 aqui normal, né? Agora vamos aqui na pasta raiz novamente do nosso GTA V. Vamos pegar todos esses arquivos aqui do ScriptHug5.net, todos esses aqui que eu selecionei, e arrastar aqui pra dentro da sua pasta raiz. O meu apareceu pra substituir, porque eu já tinha todos esses arquivos aqui. Agora vamos instalar aqui o ScriptHug5 normal. Você vai abrir o arquivo aqui, vai clicar nessa pasta BIM, vai dar um CTRL, selecionar esses dois arquivos aqui, e arrastar aqui pra dentro também. E fechou, mano. Os ScriptHug5 aí foram instalados. Vamos abrir agora aí nosso mod Natural Vision Evolved. E aqui estamos, meus queridos. Aqui nós temos as opcionais, né? A DD1 é opcional, como já tá dizendo aqui. Temos as Man Files, que é obrigatório. E NB também é obrigatório, beleza? Vamos começar aqui então por esse Man Files, que é obrigatório. Clica aqui nessa pastinha. Vamos voltar aqui na nossa pasta raiz. Vai selecionar esses dois arquivos aqui, Man Files, e vai arrastar aqui pra dentro, beleza? O meu apareceu pra substituir, porque como eu disse, eu já tenho tudo instalado aqui, né? Só tô sobrepondo pra mostrar pra vocês como faz. E aqui em NB, você vai clicar também, da mesma forma. E aqui, galera, fica de acordo com a sua preferência, né? Com as suas configurações do seu computador. Se o seu computador for um computador fraco, usa aqui os presets, né? Baixo. Se o seu computador for mediano, usa os presets médio. E se o seu computador for um computador da NASA, pode usar aqui o preset ultra, sem medo, que vai rodar, né? Mas só se o seu computador for realmente muito bom. Porque dá um dropzinho de FPS legal esse mod aqui, galera. Eu vou usar aqui as Medium Settings, que já é meio pesadinho, mas eu consigo jogar aqui ainda com o meu setup. Então, você clica aqui na pasta, né? Que você escolher, no meu caso, é essa daqui. Você vai selecionar todos esses arquivos aqui também. E arrastar aqui pra dentro da pasta raiz, beleza? E fechou aí. Agora só tem mais um passo, galera. Vamos voltar aqui com o Backspace, né? A gente precisa pegar esse arquivo aqui e descompactar. Vamos ter que arrastar ele pra algum lugar. Pode ser pra sua área de trabalho. Pode ser pra qualquer lugar mesmo, galera, beleza? É só arrastar ele pra algum lugar aí. E também, se você quiser adicionar os opcionais aqui, você precisa arrastar essa pasta aqui pra algum lugar, beleza? Eu arrastei aqui pra área de trabalho mesmo. E fechou. Agora a gente precisa abrir o nosso Open For aqui, galera. Vamos abrir o nosso Open For. E aqui no nosso Open For, você vai em Edit Mod. Clica em Sim. Verifica aqui em Tools, em Ace Manager, se todos os plugins estão instalados. Se não tiver instalado, você instala aí. O meu está ok. E agora nós vamos aqui novamente em Tools. Vamos em Package Installer. Vamos aqui na área de trabalho, né? Onde está nosso mod. Cadê ele? Natural Vision Installer. Esse arquivo aqui, Natural Vision Installer. Clica nele aqui em Abrir. Vai carregar aqui a instalação dele. Você vai clicar em Install. Vai clicar aqui em Mods Folder. É muito importante isso. Instala na pasta Mods. Depois, se você quiser excluir o mod, é só excluir a pasta Mods e quase ok. Tem que excluir mais algumas coisinhas. Mas se você não instalar na pasta Mods, você vai ter que verificar a integridade do jogo pra estar excluindo o mod, beleza? Então, clica aqui em Pasta Mods. E aqui você clica em Install Confirm Installation. Eu não vou estar clicando aqui, porque eu já tenho o mod aqui. Não tenho necessidade de instalar novamente. Mas você clica aqui e instala até o final. Vai demorar um pouquinho, alguns minutos. Mas no final da instalação, o mod já está instalado, beleza? Fechou, mano. Mod instalado. Agora ficou os opcionais, né? Caso você queira instalar no seu jogo. Eu instalei alguns aqui que eu curto. E os opcionais é só você ir aqui em Opcional ADD11, né? Que é a pastinha que você extraiu também. E clica nas pastinhas que você quer, né? Tipo, se você quer pro 5M. Se você quer dar um boost na performance. Se você quer um Motion Blur, que é aquela sensação de velocidade quando você tá correndo de a pé ou com um carro. Que fica meio borrado, assim, a imagem, né? Por exemplo, o Motion Blur que eu instalei no meu aqui. É só você clicar na pastinha. Selecionar esse arquivo aqui. Install. E clica aqui em Abrir também. Tudo no Package Installer, beleza? E aqui você clica em Install. Clica em Mods também. E clica em Install. Confirm Installation. E você vai estar instalando aí, né? Os opcionais. Outro opcional aqui. Vamos aqui em Package Installer novamente. Vamos ver os outros aqui. Esse New Street Lights. Que são novas luzes aí das ruas. Você clica aqui em Install também, mano. Seleciona, né? Essa pastinha aqui. Clica em Abrir. E aqui abre, né? Instalação. Vai em Install. Mods. Sempre o mesmo processo pra instalar os opcionais também. E enfim, mano. O mod tá instalado aqui. Os opcionais que eu gosto estão instalados. Agora eu vou entrar lá no GTA V pra mostrar pra vocês como realmente está funcionando. E como realmente muda legal o jogo, beleza? Eu já volto, mano. Fala, manos. Já estou aqui no GTA V. E se liga, mano. Tem alguma coisa diferente aqui nesse gráfico. Vocês não acham? Tá muito mais bonito, né, cara? Diferença aqui é gigantesca, velho. Se liga, mano. Olha. Olha esses prédios, cara. Olha essa rua. É outro jogo, mano. Sinceramente, é outro jogo. Se liga, manos. Olha esses gráficos, rapaz. O processador tá chorando aqui, mas vamos nessa, né, mano? Tem problema. A placa nem tanto, mas o processador chega a chorar. Cara, olha que coisa linda esse jogo, mano. Sério, olha isso, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, não tem nem o que falar desse mod aqui, velho. Vou deixar o tempo aqui chovendo pra mostrar pra vocês também, né, mano? Vamos colocar uma tempestade aqui, mano. Será que é realista a parada? Até vou deixar mais tarde da noite aqui. Vou deixar umas 10 horas da noite só pra vocês darem uma olhadinha. Olha isso, mano. Não tem como, mano. Não tem como falar que esse mod não é incrível, cara. Vocês viram de tardezinha. Viram também aqui à noite com chuva e tal. Agora eu vou colocar aqui... Colocar extra sunny novamente. Vou colocar aqui de dia, né? Vou colocar um horário aqui 9 da manhã. Continua lindo o jogo, mano. Não tem que falar, não. Muito top mesmo, mano. Enfim, mano. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês consigam instalar esse mod aqui. É realmente incrível, galera. E muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. F***.